Conheça os destaques do Jornal do Interior, de 10 de dezembro. Inspeção-Geral de Finanças classifica de grave situação da Câmara da Guarda. A maioria socialista aprovou o Plano de Orçamento para 2010, de 97 milhões, mas PSD avisa que o desequilíbrio orçamental vai aumentar em 2010, ano em que a autarquia poderá vir a ter mais de 173 funcionários. A Beira-Lã, em Ceia, volta a elaborar em janeiro. Creadores aprovaram o Plano de Recuperação, segundo o qual a fábrica Têxtil começará a trabalhar em janeiro, com 30 a 40 trabalhadores. Na Política, Álvaro Amaro continua líder do PSD. O líder da Distrital do PSD foi reeleito com vitória saborosa e avisa adversários que ninguém tem um estatuto especial no partido. Na Covilhã, orçamento de 106 milhões para 2010. O preço da água sobe 3% na Guarda. No Politécnico, o Governo não reforça verbas. E, por fim, homicídio julgado por Tribunal de Júri na Guarda. O Clans de Canteio No Politécnico No Politécnico O polito de Júri na Guarda. NoLC vai reagir ainda ao resc Andrew Canteio Obrigado.